Abertura Abertura o Não, não dá uma pegada, não dá uma pegada. Não, não dá uma pegada, não dá uma pegada, não dá uma pegada. Não, não dá uma pegada, não dá uma pegada, não dá uma pegada. Não, não dá uma pegada, não dá uma pegada. Não, não dá uma pegada, não dá uma pegada. Não, não dá uma pegada, não dá uma pegada. Não, não dá uma pegada, não dá uma pegada, não dá uma pegada. Não dá uma pegada, não dá uma pegada. Não dá uma pegada, não dá uma pegada, não dá uma pegada. Não dá uma pegada, não dá uma pegada. Não dá uma pegada, não dá uma pegada, não dá uma pegada. Vamos lá, vamos lá Mandei no chão, vai pra baixo Vamos subir Estranzinho de uma vez só Isso Aí, mandei o gancho, mandei o gancho, calma aí Mandei o gancho, calma aí, controla aí na bola Parou Ó 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